Quanto dinheiro eu estou disposta a pagar? Lentes boas são mais caras. E as lentes boas são mais caras porque elas têm uma qualidade de vidro melhor. E quando o vidro é melhor, a nitidez é melhor e ela é mais rápida e enfim, tudo mais. Tudo funciona mais silenciosamente, porque tem lentes que na hora de focar fazem... Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Se dinheiro não é um problema, então tudo bem, compra a lente que você quiser, compra a lente mais cara. Mas às vezes vale a pena a gente esperar um pouquinho ou vale a pena a gente alugar a lente primeiro pra gente saber, testar e brincar com ela um pouquinho por uns dias. Pra gente ter certeza mesmo mesmo antes de comprar que a gente realmente quer aquela lente, realmente precisa aquela lente. Eu quero uma lente versátil ou coringa, aquela que dá pra qualquer ocasião, é ótimo de botar na mala e levar em viagem, etc. Olha, se você quer uma lente versátil, eu recomendo vocês comprarem uma com um foco zoom mais variado. Mas não tão zoom, ou seja, não uma muito zoom, muito compridona assim, mas uma menorzinha que tenha a possibilidade de mudar o zoom nela mesma. Ou seja, a 18x55, a 24x75mm ou a 24x105mm são três lentes que variam muito de preço, mas elas são três que eu recomendo pra você que quer uma lente bem versátil, que pode pegar foto bem ampla de paisagem, de grupo grande, e também fazer aquele zoomzinho, aquele zoomzinho coringa de vez em quando. Se você realmente quer uma lente zoom, aí depende de quanto você tá disposto a pagar, pra que você precisa. Se você é um fotógrafo de casamento e precisa tirar foto de gente de muito longe, coisa assim, uma muito popular é a 70x200mm. Tem uma versão mais cara, uma mais barata, enfim, escolha que for melhor pro bolso de vocês. Mas essa aqui que eu comprei foi numa loja de penhores usada, ela é da Canon, super barata, mas ela tava em boas condições e ela é 75 a 300mm, mais do que perfeita, porque eu preciso, porque eu não uso ela demais. Eu sou um pouco minimalista quando se vê na questão de lentes, quantas lentes precisa ter. Eu tento ter só as lentes que realmente preciso. Essa aqui foi barata e ela dá pro gasto perfeitamente. Eu vou tirar muita foto no escuro, tipo em restaurante, em igreja, ou eu quero aquele fundo desfocado? Se você respondeu sim pra qualquer uma dessas perguntas, aí eu recomendo essas lentes mais claras, 1.8 pra baixo, 1.8, 1.4, 1.2. 1.2 é assim, triplo do preço da 1.4. E a 1.4 é o dobro do preço da 1.8. Então, compro o que for melhor pro bolso de vocês. Muito provável, a 1.8 vai ser mais do que o suficiente pra quem tá começando. E aí eu tenho algumas recomendações de lentes prime, objetivas, que tendem a ser as mais claras, mais claras, em comparação a essas 18-55 ou qualquer uma azul. As recomendações são 85mm, que é maravilhosa pra tirar foto de retratos, mas ela é um pouquinho mais zoom, então tem que levar isso em consideração se a tua câmera é full frame ou não. A 50mm é ótima, ela tem um ângulo normal da visão normal do olho, então ela é muito básica e muito versátil por causa disso, ela não é esquisita se o zoom de mais nem de menos. É um bom meio termo. A 35mm, 28mm... A 28mm é a que eu tô usando agora pra gravar esse vídeo, e é a que eu tenho. 35mm é ótima pra pegar um ângulo um pouquinho maior. 28, 24mm, essas assim são as mais... De 24 a 85mm são as mais comuns pra se tirar foto de gente ou de grupos. Se você quer uma lente rápida, geralmente costuma ser as objetivas, aquelas que eu acabei de mencionar. 85mm, 50mm... Quanto mais clara, mais rápida também ela é. Porque ela não tem tanta dificuldade em distinguir contraste na hora da imagem ser produzida. Ou seja, se tá num lugar escuro, ela consegue aceitar mais claridade dentro dela, e aí, portanto, ela vai conseguir achar um ponto de contraste pra focar e aí tirar a foto rapidão. Então, as lentes mais escuras, elas tendem a sofrer um pouquinho mais. Então, se você quer uma lente rápida, lembra disso. Se você quer uma lente clara também. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor o mundo das lentes. Várias delas tem termos um pouco mais específicos do que eu falei, tipo telefoto, coisa assim. Mas, basta vocês entenderem o que significa o numerozinho, e aí vocês vão estar prontos pra comprar a lente de vocês. Respondi a sua pergunta? Ótimo! Curte o vídeo e me deixe um comentário. Não respondi a sua pergunta? Deixe no comentário abaixo. Eu vou responder essa semana mesmo. Eu recebi uma mensagem de alguém me perguntando justamente sobre lentes. Eu falei, olha, é o tema do vídeo dessa semana. Então, fique ligado, porque quem sabe semana que vem eu vou estar respondendo a sua pergunta. Tchau!